A Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, confirmou na segunda-feira, dia 6, que está investigando dois casos suspeitos de varíola dos macacos em Rondônia. O Brasil tem sete casos suspeitos de varíola dos macacos. Até o momento, nenhum caso foi confirmado. Ainda segundo os pacientes com suspeita da varíola dos macacos em Rondônia, seguem isolados e clinicamente bem, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e amostras já foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central de Rondônia, o LACEM, e Laboratório de Referência Nacional em Minas Gerais. Não foram divulgados os perfis dos pacientes e nem para onde eles viajaram recentemente. A Gevisa diz que os casos suspeitos estão sendo acompanhados diariamente e que já emitiu um alerta, notificação e investigação de quaisquer novas suspeitas. Os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, ganglios inchados, calafrios e exaustão. Dentro de um a três dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.